A escuridão que toma conta do perímetro urbano da BR-153 sempre foi motivo de reclamação entre os motoristas. É sempre um problema, inclusive quando está chovendo, é horrível passar pela BR, muito perigoso. Como cidadão, eu pago IPVA do meu carro e ainda pago pedágio. Eu acredito que deveria ter uma iluminação. Teria que renovar essa iluminação aí. Depois de mais de cinco anos sem manutenção, o problema na rodovia começa a ser resolvido. A Prefeitura de Aparecida de Goiânia iniciou a recuperação da iluminação do trecho urbano da BR, melhorando a segurança dos motoristas e pedestres que passam pelo local. Maravilha! Eu sou morador aqui do Paique Real, quero ver isso. O trabalho será realizado em todo o trecho urbano da BR-153, que pertence à Aparecida de Goiânia. Um trajeto de 10 quilômetros que liga o Jardim Bela Vista ao setor Rosa dos Ventos. As equipes de manutenção da Prefeitura de Aparecida vão trabalhar sempre no período noturno, entre oito e meia-noite, quando o movimento na rodovia é menos intenso. Vai mudar a vida das pessoas, na verdade, o que eu tenho falado. Iluminação pública, além do bem-estar que causa, o bem-estar nas pessoas, nesse caso específico da BR-153, é uma questão de salvar vidas. Porque não é raro termos a notícia de que um motociclista foi atropelado, um pedestre foi atropelado, então vai mudar literalmente a vida das pessoas. Para garantir a eficiência do trabalho, serão trocadas as lâmpadas de vapor de sódio por vapor metálico de 400 watts. Disjuntores e contactores danificados também serão substituídos. O investimento necessário para a manutenção dos equipamentos? Sim, senhor. Sem eles não dá, né? Aí, caso, até em questão de um curto que dê na luminária dessa, se não tiver os equipamentos para desarmar e proteger o sistema, não adianta, torra tudo, fica pior depois. O secretário de Desenvolvimento Urbano disse que a Prefeitura decidiu assumir a responsabilidade pelo trecho da BR-153 para acabar com a indecisão de quem seria o responsável pela manutenção da iluminação da rodovia e que o próximo passo será a implantação da nova iluminação no anel viário IGO 040. Tem uma discussão. É a União, é o Estado, é o município? Quem vai pagar essa conta? Na verdade, quem não pode pagar essa conta é o cidadão que está lá na ponta sofrendo com a questão da iluminação. Então,